Uma escolha errada que levou Rarilson Alves da Silva de 22 anos para o caminho da morte. Conhecido no submundo do crime, foi executado. A motivação pode estar ligada a rixas entre facções criminosas. Rarilson foi sequestrado pelos criminosos que antes de executá-lo enviou para os familiares da vítima uma foto do jovem com quatro armas de fogo apontados para a cabeça dele. A família ainda registrou um boletim de ocorrência, mas não foi possível evitar o crime. A vítima foi trazida aqui para esse ponto na Estrada da Alegria. E aqui nesse local ele foi atingido com pelo menos oito disparos de arma de fogo. Na faixa de oito disparos foi o que foi preliminarmente levantado aqui no local. A família vai encaminhar o número aí para que seja feito o rastreamento desse celular que enviou essa mensagem, né, para que a gente possa chegar aí aos autores desse delito. Os autores do crime ainda não foram identificados. Nas fósas só mostravam as armas apontadas para a vítima. Não apontavam o nome de ninguém. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e seguirá investigando o crime. Não apontavam o nome de homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local.